Dá um nó aí Felipe Pessoal que não sabe o que aprender né Dá uns passos Como é que é o primeiro passo aí Felipe? Qual é a altura que tem que deixar de Bumbi É do saco não dá Pinto que você falou Então vai Isso, isso Certinho né A maquiada Maquiada é Olha Ficou show hein Ficou show Olha Ficou Ficou bom E aí Gilberto Ficou show Caramba hein Felipe Prendeu mesmo hein O professor ali ó Quem é o Guima? Você que nem passar por dentro Eu achei que tu me atrás Vai lá Guima do lado lá Vai lá Guima Chama o professor lá pra mostrar Obrigado você Tô pronto a fazer Tô pronto a fazer Tô pronto a fazer